Tu és tudo para mim O meu céu, o luar Tu és a minha vida Quem eu quero amar Quero-te só para mim És tudo o que eu preciso Tens a chave do paraíso Apenas um toque teu Com esse triste olhar Fazem o meu mundo desalar Apenas o teu sorriso É minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Vem que eu quero te amar És o ar que respiro O meu sol na escuridão Se não estás ao meu lado Morro na solidão Quero-te só para mim És tudo o que eu preciso Tens a chave do paraíso Apenas um toque teu Com esse triste olhar Fazem o meu mundo desabar Apenas o teu sorriso É minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Apenas um toque teu Apenas um toque teu Com esse triste olhar Fazem o meu mundo desabar Apenas o teu sorriso É minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar